Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Seminário de Negócios. Hoje nós estamos recebendo aqui conosco a Aline Barbosa dos Santos, ela que é graduada em Administração pela Universidade Federal e também tem especialização em Gestão de Pessoas pela FGV e atualmente é Supervisora do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE aqui de Mato Grosso do Sul, né Aline? Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para prestar esclarecimentos e informações importantes. Nós aqui agradecemos a sua presença, tá? Nós vamos construir aqui um bate-papo sobre o mercado de trabalho e para começarmos, Aline, eu queria que você colocasse para a gente um pouquinho, qual é a percepção do CIE, a sua percepção sobre o cenário atual do mercado de trabalho hoje? É, o cenário, como todos nós já sabemos, o país enfrenta uma crise econômica, política e de falta de oportunidades, mas a nossa percepção como CIE e como integradores do mercado, ou seja, nós oportunizamos vagas de estágio e aprendizagem para os adolescentes e jovens acadêmicos, é uma perspectiva muito positiva, porque o empresariado, em forma geral, tem utilizado desses programas como alternativa para encontrar jovens talentos, encontrar bons profissionais. Então, na verdade, quando você fala em estágio, em aprendizagem, houve uma movimentação inversa. As vagas de estágio continuam sendo abertas, as oportunidades estão aí e vão assumir essas vagas aquele jovem que estiver melhor preparado. E às vezes nós observamos, né, eu acompanho também os meus alunos no curso de administração presencial e também aqui na virtual, né, e nós observamos que esses alunos, muitos eles estão já no sétimo, sexto e ainda não fizeram nenhum estágio. Então, qual que é a percepção, qual que é a importância para esse aluno, esse profissional que está se formando do estágio, né, na vida dele, acadêmica? É, o estágio, ele é essencial na vida de qualquer estudante. Isso já é mais do que provado, inclusive o índice no CIE é muito positivo para estudantes que são efetivados, ou seja, são inseridos no mercado pelo estágio. Então, 60% dos estudantes que são desligados da base do CIE, seja por término de contrato ou a pedido da empresa, o motivo é efetivado. Então, é muito importante que o estudante faça estágio, que o estudante busque o mercado, que o estudante tenha essa percepção desde o início do curso. Não espere aquele momento do estágio obrigatório ou aquele momento em que o professor provoca a questão do estágio, mas ele se inseriu dentro do curso ou já iniciou a faculdade, ele pode e deve buscar empresas, áreas que ele melhor tenha facilidade. E o estudante de ensino médio também, ele é contemplado pela legislação e ele pode fazer estágio. Então, a partir dos 16 anos, todo estudante do ensino médio regular, EJA, ensino técnico, ele pode também buscar oportunidades de estágio. Então, é um crescimento profissional fantástico, é uma maneira do estudante testar e aprender habilidades práticas, no que ele vê na teoria e depois se inserir no mercado, que é o principal. Nós percebemos, assim, quando nós estamos conversando com os nossos alunos, é uma certa brincadeira quando você vai falar do estágio, o famoso escraviário. Então, como que o CIE lida com isso no dia a dia, na conscientização das empresas e também do próprio estagiário, para estar trabalhando isso no dia a dia nas empresas? É uma pergunta muito interessante. Os estudantes sempre trazem para nós, Ah, aquele estágio não é muito bom, ou eu não faço aquelas atividades que eu achava, eu achava que a minha profissão, eu ia ter certa atividade, eu ia sentar no escritório, e aí, às vezes, eu tenho situações dentro da empresa que eu não tinha previsto. Mas o CIE trabalha de forma preventiva e conscientiza tanto o estudante que está buscando, quanto a empresa concedente, através de visitas, através de reuniões com esses gestores, mostrar para eles a importância do estagiário. Quer dizer, contratar o estagiário para oportunizar, para formar esse aluno. Depois de 2008, o professor Enani foi sancionado à nova lei do estágio, que é a Lei 11.788, e ela trouxe uma série de direitos e deveres para todas as partes envolvidas, que são as instituições de ensino, as empresas concedentes e o estudante. Então, a relação ficou mais clara, as regras ficaram mais claras, e isso foi essencial para que essa polêmica do escraviário ou esses estágios que não tinham uma qualidade na atividade, aos poucos fossem linguando. Então, hoje, as empresas, o que nós observamos é que os gestores e os estudantes também estão muito mais conscientes, dialogando mais, colocando mais as suas perspectivas e opiniões com relação àquele momento. Porque é um momento de aprendizagem para a empresa que está contratando e para ele também. E quando ele entra na empresa, ele é inserido dentro da rotina da empresa, que às vezes não é só aquela atividade do curso dele. Ele vai participar de situações dentro da empresa que fazem parte do dia a dia, e aquilo ele tem que levar como aprendizado. Mas, claro, tudo dentro de um limite, tudo dentro do que a legislação permite. E aí entra o papel do CIE como intermediador e orientador de ambas as partes, no que se pode e o que se não pode fazer quando você fala na contratação de estagiários. Mas essa experiência do estágio, até a nossa próxima pergunta, sobre competências, né? Então, essa experiência do estágio, seja de um aluno de administração contábeis ou do nosso curso tecnológico, aqui no CDB habitual, que também tem administração de ciência contábeis, ela proporciona ao profissional ou ao aluno ainda, né? Ele vai desenvolver várias competências. Então, assim, na percepção do CIE, na sua percepção, quais as competências que esse aluno estagiário ele pode desenvolver ali na empresa com essa experiência de estágio? Olha, na minha percepção e pela experiência nossa de CIE de muitos anos, o que nós observamos é um crescimento, principalmente nas competências comportamentais. Às vezes o aluno entra com aquela visão de ah, eu vou aprender a elaborar um ofício, fazer um e-mail, mas, bem da verdade, o ganho dele eu particularmente vejo como pessoal, porque ele aprende a trabalhar em equipe, aprende a se comunicar, a se relacionar com as pessoas, que são competências, professor Helene, que são exigidas no mercado. Às vezes a empresa, ela nem precisa que o estudante saiba aquela tarefa técnica, porque isso ela ensina, mas ela busca o estudante que tenha essa facilidade, que saiba trabalhar em equipe, que saiba se comunicar, que saiba dialogar com as pessoas, que tenha uma proatividade, que seja uma pessoa que compreenda e resolva as situações, que de fato se coloque na situação da empresa, se coloque nas atividades da empresa. Então, para nós, o grande ganho para o estudante é essa competência, essa vivência empresarial, que de fato ele só vai ter quando ele faz. Constrói as relações, é network. network. Com certeza. E é uma competência importantíssima. Hoje o profissional, em linhas gerais, que sabe trabalhar em equipe, se comunicar, ele já tem um grande diferencial com relação a outros. Porque às vezes a pessoa tem um ótimo currículo, formado, pós-graduado, tem uma excelente formação técnica, mas não sabe dialogar, não sabe conversar, não tem esse tato no relacionamento entre colegas. E isso acaba prejudicando muito a colocação no mercado. Voltando um pouquinho agora, o perfil dos alunos da UCB virtual aqui, dos nossos alunos de educação é um pouquinho diferente. São muitos alunos que já estão no mercado de trabalho, temos aí profissionais, empresários, pessoas que já estão no mercado de trabalho, já são contadores, ou tecnólogos, enfim. E aí eles estão aqui na universidade para buscar um pouquinho desse outro lado da academia, da teoria, enfim, para estar relacionando com essa prática. Então vamos um pouquinho para o lado da empresa. Então quais as dificuldades do CIE que eles enfrentam no dia a dia para poder buscar esses estagiários no mercado, né? É, muitas oportunidades de estágio, às vezes elas não são preenchidas. O CIE tenta, busca o acadêmico e existe a dificuldade, às vezes, desse acadêmico comparecer. Eu acredito que a principal dificuldade, professora Nene, é essa percepção do jovem com relação ao estágio. Muitos deles não veem a importância, às vezes buscam o estágio somente por um valor de bolsa, né? Ou por uma carga horária reduzida, quando, na verdade, ele tem que buscar para um aprendizado profissional, para um aprendizado na vida acadêmica dele. Então a empresa, ela sente isso na pele. Quando ela abre uma vaga e o candidato não comparece na entrevista, o estudante firma um compromisso de ir até o CIE, buscar aquele encaminhamento e acaba não comparecendo. Quando o estudante não se qualifica dentro da profissão que ele escolheu, não está atualizado com as informações do dia a dia, do país, da sua cidade, do seu cenário econômico, muitas dificuldades em informática, a gente fala que é uma situação, às vezes fala, uma situação pequena. Mas a informática é uma grande dificuldade de muitos estudantes que também não buscam se aperfeiçoar. Então, esses pontos são as principais situações que os empresários colocam para o CIE. Mas é muito importante que o estudante tenha essa responsabilidade de ao fazer o cadastro e buscar que de fato ele vá. Bem, a empresa tem uma vaga, eu vou lá saber não só o valor de bolsa, mas qual a área que eu vou estagiar, qual o setor que essa empresa atua, qual é a possibilidade de efetivação, esse é o caminho. Talvez isso por conta de uma geração que nós temos hoje muito imediativa, né? Exatamente. Então, eles não conseguem ter essa visão em longo prazo do que esse estágio pode proporcionar na sua carreira, né? Pois é, e é uma situação que o estudante deveria olhar com um olhar mais carinhoso, um olhar mais clínico, porque é a grande oportunidade dele entrar. veja, eu dei um índice aqui, 60% dos acadêmicos são efetivados, é um índice muito bom. E aí, quando esse estudante não se interessa por estágio, ou ele não vê o estágio dessa maneira, acaba não sendo produtivo, e aí ele chega ao final do curso e não consegue se colocar no mercado. E aí, eu queria que você colocasse um pouquinho, então, qual que é as tendências, né, do mundo do trabalho, das relações, seja para os estagiários, né, de várias áreas, ou seja para os profissionais também que estão aqui nos acompanhando hoje, né, para os empresários também que estão em busca de profissionais para contratarem, né, ou buscando aí estagiários. Falar um pouquinho também dessa multitarefa, né, o estagiário, estava comentando com você antes de começarmos a entrevista, acaba desenvolvendo um pouco dessa habilidade, dessa competência da multitarefa que hoje as empresas buscam muito, né? Sim. É, as perspectivas, elas são muito positivas quando você olha não só no aspecto do estágio, mas quando você tem profissionais e pessoas preparadas e atualizadas, buscando oportunidades. Então, é muito importante que da parte do candidato, seja estagiário ou não, que ele tenha foco, foco e preparo, né, e da parte da empresa essa consciência de formação. Nós observamos uma tendência muito positiva com relação ao mercado para formar jovens estudantes no programa de estágio e no programa de aprendizagem. Porém, é preciso que as duas áreas se unam, tanto o estudante quanto a empresa e a instituição de ensino, através de divulgação, como essa nossa entrevista que nós estamos aqui hoje dialogando e passando um pouco, que haja essa integração de todas as partes para que as coisas fluam e, quer dizer, o mercado se aqueça. mas as perspectivas são muito positivas, né, eu acho que o aluno tendo essa consciência e buscando, a tendência é só tudo ser positivo, tanto para ele quanto para a empresa que está contratando. E lá no ambiente de estágio, a questão da multitarefa, ele vai aprender tudo, como atender uma pessoa, como atender um telefone, como operar uma máquina, um equipamento, coisa simples que, às vezes, para ele, ele nunca viu. Então, muitos estudantes comentam conosco lá, olha, eu tive uma experiência de estágio muito positiva porque eu cheguei no meu estágio e eu aprendi a trabalhar com equipamento, com programa, com sistema, que até então aquilo para mim não existia, eu não sabia que era daquela forma. Então, o crescimento para ele é muito maior do que somente realizar aquele estágio com pré-carga horária. Ele acaba se inserindo mesmo ali na realidade da empresa e ele tem que estar preparado porque ele pode ser estagiário de um setor, amanhã a empresa tem outra atividade relacionada ao curso dele, olha, preciso de você. Então, ele tem que estar preparado. E o curso de administração, nós também, eu também havia comentado contigo, é o curso que mais tem oportunidades de estágio hoje. porque é um curso que tem muitas áreas de atuação. Então, o acadêmico tem essa vantagem. Às vezes, outros cursos têm menos vagas, mas o curso de administração é um curso muito bom porque ele tem muitas oportunidades. Então, é uma maneira realmente do acadêmico se capacitar e ele pode delinear, dizer, olha, eu não gostei daquela área. Quando eu cheguei na empresa e vi o RH, ou vi o financeiro, ou vi o marketing, eu, nossa, me apaixonei por tal área. Então, acontece muito isso, o estudante enxergar a profissão dele quando entra no estágio. E agora, para finalizarmos, eu queria que você deixasse uma mensagem aos nossos acadêmicos, profissionais, empresários que também estão nos assistindo. Ah, sim. Olha, eu primeiro agradeço em nome do CIE a oportunidade de falar com vocês. Deixo uma mensagem muito positiva com relação ao programa de estágio e ao programa de aprendizagem. Para os acadêmicos, se capacitem, busquem novas oportunidades, verifiquem o mercado, olhem as empresas que vocês desejam, almejam o estágio e sempre busquem qualificação, busquem estar presentes dentro do CIE, dentro das instituições de ensino, buscando essa colocação. E para os empresários, gestores de RH, invistam no estagiário, invistam no programa de estágio. É a maneira mais segura, é a maneira mais propícia de você encontrar jovens talentos. Então, é essa a mensagem que eu deixo. Obrigada, Aline. Eu que agradeço. Em nome da Universidade Católica Dom Bosco, da OCDB Virtual, nós agradecemos, ficamos muito contentes com a sua presença aqui conosco, pela parceria, esperamos poder nos encontrar outras vezes. Com certeza, muito obrigada. Muito bom. A você, obrigada pela companhia, aproveitem se gostou do vídeo, compartilhem, curte, vamos compartilhar aí com outras pessoas, mais alunos, empresários e profissionais que estão nos assistindo. Um grande abraço a todos. Tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma